O que é isso? O que é biofertilizante? O que é caldo? Qual é a diferença entre eles? Biofertilizante, o próprio nome já chama, né? É bio porque vem de vida e fertilizante porque tem materiais que fertilizam o solo e fertilizam também a planta. Então, o biofertilizante é feito de produto natural, produto que você encontra de forma, em sua forma própria na natureza, você prepara e sobre a ação de fungos e bactérias ocorre aquele processo de fermentação e após esse período de fermentação, digamos assim, que aquele produto está preparado para melhorar as condições da minha planta. Então, ele age no combate a fungos, muitos agem em combate até mesmo a bactérias, mineralizam a planta, levando minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, manganês, molibdênio, zinco e outros, além de também ser um repelente natural contra inseto, pulgão, coxonilha, mosca branca, ácaro, lesmas, traças e entre outras. As caudas, elas não precisam da ação de micro-organismo, nem bactérias, nem fungos, você prepara em poucos dias, ela já está pronta, muitas das vezes leva de semanas, mas na verdade não ocorre fermentação, como por exemplo, caudas de sabão, que é o preparado de sabão, falado, alhol, inclusive a gente usa o álcool apenas para retirar o extrato, para que venha a estar, digamos assim, mais concentrado, que venha a ter um efeito melhor para combater os insetos. Obrigado.